Olá pessoal, tudo bem com vocês? No nosso papo de biz de hoje, nós vamos conversar sobre o aplicativo de velocímetro digital. Vamos lá. Se vocês prestarem atenção, nos meus vídeos, no momento em que eu ligo a câmera para gravar um vídeo na estrada, a minha cabeça fica estabilizada e alinhada com o horizonte. Eu não fico mexendo a cabeça, olhando para o espelho direito e para o espelho esquerdo a toda hora. Eu tenho um truque para isso que eu vou mostrar para vocês em outro vídeo sobre dicas da GoPro. Só que em algumas gravações em que eu precisava manter uma determinada velocidade constante, eu era obrigado a baixar a cabeça para olhar o velocímetro, porque o banco da biz é alto, o guidão é baixo e ainda tem a câmera na queixeira do capacete que atrapalha o campo de visão para o painel da moto. Essa imagem que vocês estão vendo agora não é a imagem que eu vejo de dentro do capacete, e sim a imagem da câmera com o campo de visão configurado para Superview, que amplia o campo de visão da câmera. A solução que eu encontrei foi um aplicativo que simula um painel digital, extraindo as informações do GPS do celular, e eu consigo olhar o velocímetro só no canto do olho, sem precisar mexer a cabeça. Como a velocidade que o aplicativo mostra é a do GPS, eu percebi que existia uma diferença enorme de aferição do velocímetro da BIS. Eu vou colocar na tela uma tabela para compartilhar com vocês, é só dar um pause no vídeo. Ainda sobre o aplicativo, eu baixei, testei mais de 20 tipos, e acabei escolhendo esse que eu vou mostrar para vocês, que é o que eu mais gostei, tem as funções mais intuitivas, funciona muito bem, e tem uma visualização das informações bem bacana. Eu também procurei um aplicativo que inclui essa informação de altitude, que é uma informação bacana para quem viaja para a Serra Catarinense, mas nenhum deles mostrava essa informação. Então, agora eu vou mostrar no meu celular qual é o aplicativo e as principais funções. Vamos lá! A primeira coisa que a gente vai fazer é instalar o aplicativo. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai lá no Play Store, pesquisar, a gente vai digitar velocímetro digital. Ok? E vai procurar o número 43. Todos esses aqui eu já instalei, já testei, e o melhor é o número 43. Vamos lá, vamos descer. Número 43, esse aqui. Está aqui, clicar em instalar e deixar ele instalar. Abrir. Abrir. Permitir que DigiHood acesse a localização desse dispositivo. Permitir. Ok e ok. Então, pessoal, essa aqui é a carinha dele quando instala, tá? Ele tem aqui, ele aparece a hora, ele aparece o mostrador de distância, ele aparece o velocímetro, que ainda está em milhas por hora. Aparece a carga da bateria, aqui nesse cantinho vai aparecer o sinal do satélite, que obviamente aqui dentro não tem. Agora apareceu, mas não pega direito, então ele vai ficar com as informações meio loucas aqui. Aqui embaixo aparece velocidade máxima, aqui velocidade média, e aqui um botão de pausa e de reset dessas informações. Então, a gente dá um clique na tela e ele vai para as configurações. A primeira aqui é para sair do aplicativo. Windows Background, se você quer definir como papel de parede do celular, não é o caso. Esse visualizar aqui, a gente vai ver por último. Aqui a gente vai definir a unidade de velocidade, então milhas por hora, quilômetros por hora, já mudou. Aqui a gente vai definir o som do aviso de velocidade. Então, o que é isso? Os valores de velocidade ficarão vermelhos acima dessa velocidade. Então, aqui eu vou definir um 80 aqui por hora, só como exemplo, 00, e vou habilitar, ok? E vou habilitar o som. Então, já está feito, e vou fechar, tá? Aqui eu vou, aqui é o brilho, então vou definir brilho da tela, né? Vamos voltar lá. Aqui eu vou definir a cor de exibição da tela, vamos lá. Então, aqui, mantenha uma cor pressionada para personalizá-la. Então, vermelho, branco, e aí você escolhe a cor que você quiser. Bacana. Eu gosto do vermelho. Pronto. Então, vamos lá. Aqui é a rotação da tela de bloqueio, tá? O que é isso? Deixa eu sair. A tela muda. Se você girar o celular na horizontal, com as mesmas informações, eu gosto de usar assim na moto, e na vertical. Se você clicar em bloquear a rotação da tela, ele não vai mais mudar. Ele vai ficar fixo. Isso aqui é importante, porque a primeira vez que eu saí com a moto, eu não bloqueei. E aí, cada vez que a moto inclinava numa curva, isso aqui ficava girando, tá? Então, agora a gente vai lá para as definições, que são aqui, tá? A primeira coisa aqui é sempre mostrar três dígitos na velocidade. Então, eu vou habilitar. Então, eu vou habilitar. Mostra o relógio, ok? Mostrar o medidor de distância. Mostrar a bússola. Não quero bússola. Mostrar velocidade máxima. Não quero. Mostrar velocidade média. Não quero. E botão de pause e reset de botão. Esse aqui eu quero. Aqui ele vai mostrar um visor de medida de bateria. E vai mostrar a exibição da imagem do satélite, tá? E aqui eu defino o alinhamento, se eu quiser o mostrador da velocidade na esquerda, na esquerda, no centro ou na direita. Então, eu defini no centro. Ok? E vou sair. Então, as funções básicas são essas, tá? Para eu zerar aqui em cima o odômetro dele, eu vou clicar no botão pause e reset e vou resetar as informações. Então, ele reseta tudo, tá bom? Agora, eu vou voltar lá no visualizador aqui, nesse visualizar. Esse visualizar, eu vou virar o celular aqui e vou mostrar uma coisa para vocês. Se eu clicar, se eu arrastar para a direita ou para a esquerda, ele vai virar, vai ficar em tela cheia. Olha, que bacana. O velocímetro. Se eu clicar para lá, ele volta com todas as informações. Agora, se eu arrastar para cima, o que acontece? Deixa eu voltar aqui. Opa. Se eu arrastar para cima, ele vai espelhar a tela. E para que serve esse espelhamento de tela? Para eu projetar o velocímetro digital no para-brisa do veículo. Eu vou mostrar agora uma imagem para vocês de como fica isso, tá bom? Então, dá uma olhada lá. O problema aqui é você manter o celular fixo em cima do para-brisa. Cada curva que você faz, ele vai arrastar de um lado para o outro. Então, uma solução é você comprar alguns centímetros de velcro adesivo, cola uma parte na capinha do celular e outra parte no painel. E aí você fixa o celular ali no painel com o véu. E aí resolve. Beleza? Esse celular que vocês estão vendo na imagem é um Galaxy S3 antigo, que estava descartado, mas funcionando muito bem. Eu só coloquei na internet para baixar o aplicativo e habilitei o GPS. E assim ele está funcionando até hoje. O suporte de celular que eu uso é do tipo que você fixa no parafuso do espelho. É bem resistente. Já vem com uma porta USB de 5 volts e 2 amperes para manter o aparelho sempre conectado na energia. A porta USB tem iluminação de LED interna para a gente achar o conector à noite. Na BIS eu ainda tive um problema. Por ela ter uma suspensão muito dura, quando a estrada tem um piso irregular, o celular entra em modo de segurança e desliga sozinho. Então eu só uso na rodovia. Mas as motos maiores que tem uma suspensão mais macia não vão ter esse problema. E assim a gente encerra o nosso Papo de BIS de hoje. Deixo o meu abraço e até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma